O Complexo S11D vai produzir cerca de 75 milhões de toneladas de minério de ferro até 2020. Esse material será enviado para China, Japão e outros países. O complexo entra em operação a partir do início do ano que vem. Aqui foram investidos quase 15 bilhões de reais, sendo que mais da metade desse valor foi para a logística, na ampliação da estrada de ferro Carajás e do porto de Ponta do Madeira, em São Luís do Maranhão. O complexo já empregou 40 mil pessoas durante o pico do período de obras. Hoje são 15 mil empregos diretos e quando as obras estiverem terminadas, serão 2.700 empregos diretos e 10 mil indiretos. O presidente Michel Temer participa da inauguração do Complexo S11D deste sábado a partir das 11 horas. De Canadá dos Carajás, Paola de Hort.